Muito boa noite. Mindelense é o novo campeão nacional de futebol ao vencer na final Oasis por três bolas a uma no estádio Marcelo Leitão, na Ilha do Sal. Os encarnados da São Vicente, no ano do seu centenário, conseguem o seu 22º título de campeão de Cabo Verde. Numa primeira parte, com poucas oportunidades de golo, foi a Oasis a criar a primeira situação. Na marcação de um livro direto, boa defesa do guarda-redes encarnado, o Mindelense responde com Papalele a não chegar a tempo para desviar para o fundo da baliza. 0 a 0 nos primeiros 45 minutos e para a segunda parte estavam reservados os golos. Quatro no total. Primeiro a equipa da casa, que se estreou na prova máxima do Nacional. Um 0 por Cachupa na raça a fazer o primeiro da partida. Era o delírio no Marcelo Leitão. Um golo que desportou os leões de São Vicente, com Guga a rematar para boa defesa de Tchic. O Mindelense vai à procura do empate, que surge a passagem do minuto 52. Pipip, melhor que os centrais, a rematar de cabeça, sem hipótese para o guarda-redes do Oasis. Minuto 57. A figura do Mindelense, Papalele, dá vantagem aos encarnados. O puto maravilha a fazer o primeiro da partida. O Mindelense continua a dominar a partida e o golpe final surge a passagem do minuto 89. Outra vez, Papalele a fechar as contas. 3 a 1 para o Mindelense. O puto maravilha que se quer mostrar em outros palcos, ainda teve mais uma grande oportunidade. Já no período de compensação, a rematar a bola oposta. Resultado final, 3 a 1 para o Mindelense. Em ano do centenário, a época termina da melhor forma com a conquista de mais um título do campeão de Cabo Verde. O 22º da sua longa história. Amém. Amém.